Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Interwin, o black top do Inter e ele figura entre os melhores cartões black de cashback. Com dois pontos o cartão está chegando com tudo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Lá no nosso blog altarendablog.com.br o Danilo fez uma matéria aí com o Interwin onde você pode observar aí essa matéria fantástica, o melhor cartão secreto do mercado, Banco Inter. Vamos ver essa nota que nós publicamos junto ao nosso blog. Interwin, o cartão VIP do Banco Inter que conquista clientes de alta renda com benefícios irresistíveis. Bem-vindo ao Alta Renda Blog, onde desvendamos os segredos do mundo financeiro para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Hoje vamos explorar o cartão pouco conhecido, mas repleto de benefícios e vantagens exclusivas. O cartão Banco Inter Mastercard BlackWin, se você busca um cartão que ofereça isenção de anuidade, cashback generoso, seguro de viagens e acesso salário em aeroportos, você está em um lugar certo. Neste artigo revelaremos como o cartão Mastercard BlackWin do Banco Inter pode simplificar sua vida financeira e agregar valor no seu patrimônio. Fique por osco e descubra tudo sobre este cartão incrível que é o BlackWin. Bem, o BlackWin, para quem não sabe, é um cartão Mastercard Black do público alta renda, altíssima renda dentro do Banco Inter. O Banco Inter trabalha com vários tipos de cartões. O cartão Gold, que é a entrada inicial da sua conta digital. Os clientes Inter Platinum, que é também voltado ao Inter One. O cliente Inter Black, que é voltado para o público de alta renda, segmentado entre 250 mil a 1 milhão de reais. E o cliente BlackWin, que é como se fosse o private do Banco Inter voltado ao público a partir de 1 milhão junto ao Inter Conta Digital. Bem, qual a diferença desses cartões para o Inter Black? Vamos dar uma analisada juntos aqui. O cartão do Banco Inter Gold pontua em todas as suas compras 0,25 de cashback. No Platinum, 0,50. No Black tradicional, 1%. E no BlackWin, que é esse daqui, 1,25. Podendo chegar a 1,50 caso você tenha cadastrado o Inter Pass. Você fez uma assinatura do Inter Pass. Esse BlackWin pontua 1,5. 1,5 em todas as suas compras. O Black tradicional, 1,25, caso tenha assinado o Inter Pass. O cartão não tem anuidade para sempre. Possui 4 cartões adicionais inteiramente grátis. E limitado a salas VIPs do Lounge Key, o titular e os 4 adicionais. Dois adicionais você contrata pelo aplicativo e dois você contrata pela central de atendimento. O valor mínimo de aplicação para ter o Inter BlackWin seria de 1 milhão de reais. Na versão Black tradicional, 250 mil já é possível na aplicação. Já o BlackWin, a partir de 1 milhão de reais. O dólar praticado é o P-Tax, do Banco Central, mais em conta. E o spread do cartão é 4%, como o de outros bancos digitais. Além disso, o Inter também tem um atendimento exclusivo para esse cartão. Junto aos clientes BlackWin. Clientes ainda têm acesso a carteiras administradas, fundos exclusivos, planning, divisor em planejamento de patrimonial, sucessórios, entre outros mais serviços que o cartão te daria. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O cliente Black Wing tem um adivisor. Seria um consultor de investimentos para o público e também para cuidar da sua carteira, além de cuidar da sua conta corrente Black Wing. Justamente eu vejo que seria realmente uma conta de alta renda, como se fosse um private, mas voltado para o digital. Pelo cartão não cobrar anuidade e também te dar acesso ilimitado à sala zip do lounge aqui, e com o cashback de 1.25 pode chegar a 1.50, acaba se tornando um dos melhores cartões de cashback do Brasil. Se você não pagar nada, é 1.25. Ou seja, se você não assinar o Interpass, você vai ganhar 1.25 de cashback em todas as compras. Acaba sendo um cashback generoso para o mercado. E também nós anunciamos aqui que teremos pontos ao cartão do Banco Inter, tanto no Gold quanto no Platinum Black, o Black Wing e o Corporativo. Ou seja, o cartão te dará a opção de você escolher cashback ou pontos, então ficará mais atrativo ainda para com os seus clientes. Portanto, está aí para vocês um resumo desse cartão Black Wing do Banco Inter, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pedro Investi, um grande abraço! Ramon Gomes, um grande abraço! Fábio Barros, um grande abraço! Rodolfo Mendonça, um grande abraço! Lincoln Ferreira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!